Oi gente, mais um gameplay aqui na parte da filosofia popular gameplay do canal Nova Máquina do Tempo. Agora eu vou jogar o jogo The Last of Us, que vocês já devem ter visto o poster no canal, não é? Ali atrás eu tenho um poster do The Last of Us, que na minha opinião é um dos melhores jogos de todos os tempos. E é interessante jogar esse jogo agora, porque ele é um jogo que trata de uma pandemia mundial, não é? Com infectados e tudo mais. Claro que a pandemia do jogo é muito mais grave do que o que a gente está passando aqui, né? Ainda assim eu achei que ficava meio que irônico a gente jogar esse jogo agora. É, na minha opinião, um dos melhores jogos de todos os tempos. É um jogo realmente muito bom. Então, eu vou colocar legendas em português, mas eu vou manter ele com a dublagem em inglês, porque eu gosto muito do trabalho de Troy Baker, de outras pessoas que fazem as vozes nos personagens, não é? E os atores, né? Eu acho que o pessoal em inglês fez um trabalho muito, muito bom. Eu vou também cortar o microfone na hora das cutscenes dos filmes, não é? Para que vocês tenham condição de acompanhar melhor o jogo. A Naughty Dog é um dos melhores estúdios da indústria de games. Vamos ouvir. Tom, 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 escuta para mim. Ele é o contrário. Ele é o contrário, ok? Eu não posso perder esse trabalho. Eu entendo. Vamos falar sobre isso no dia, ok? Vamos falar sobre isso no dia, ok? Ok, boa noite. Oi. Scoot. Um dia em trabalho, né? O que você ainda está fazendo, né? É tarde. Cora, o que tempo é? É bem atrás da sua cama. Mas ainda é hoje. Aonde, por favor, não agora. Eu não tenho energia para isso. Aqui. O que é isso? O seu bairro? Você sempre está comprando a boca por um pouco. Então, eu pensava, sabe? Você gostou? Aonde, isso é... Isso é legal, mas eu... Eu acho que está ficando... O que? Não, 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 não. Oh, haha. O que você conseguiu o dinheiro para isso? Drogas. Eu vendi drogas hardcore. Oh, bom. Nós começamos a ajudar com a morgada, então. Sim, você deseja. Você ainda mostrando a relação dele com a filha, né? A filha fazendo uma gracinha ali. Mas... E a música do jogo, né? A música é maravilhosa mesmo. Ganhou vários prêmios. E agora, vamos começar com o gameplay. E agora, vamos começar com o gameplay. Bicho, o tio Tommy está com algum problema. Boa pergunta. Feliz aniversário para o pai, né? Vamos ver. Você nunca está por perto. Você odeia a música que eu curto. Você praticamente detesta os filmes que eu gosto. E ainda assim, você ainda consegue ser o melhor pai de todos os anos. Como você consegue? Feliz aniversário, velho. Com amor, Sarah. Bonitinho. Vou avisando que o jogo é bem barra pesada, viu? Então, é um jogo duro. Bem maduro para o público adulto. Vocês viram, né? O t rótulo estava rolando na televisão. E explodiu ali. O t rótulo anda. O que está acontecendo? O Tom está procurando o pai dela O Joel O Joel Sarah, Sarah, are you okay? Yeah Does anyone come in here? No, no Don't go near the north Just stand back there Dad, they're kind of freaking me out What's going on? It's the conversation Wow Tomei susto Se vocês acham que é um zumbi Parece, mas não é bem zumbi No Tom chegou Tentando ser forte, né? Sure thing Want me to go, hide No No O que é isso? Tem uma criança aí, não assusta a criança! Não, é geral! O que é isso? 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 Viver pra você? Está na r월ira. ÉÉÉÉÉÉÉÉ! . Ela é generosa, né? Olha só Olha só O que você acha que está acontecendo? O que está acontecendo? O The Last of Us Parte 2 está para lançar em abril ou em maio, mas foi adiado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora eu estou controlando o Joe. O que está acontecendo? 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 Não. Vamos. 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 A gente me salvou a vida para matar. Vamos. Vamos voltar. Tá quase salvando o jogo. Eu disse pra vocês que era forte. Era duro, a filha dele morre. Toda vez que eu vejo essa cena eu lacrimejo um pouquinho. Fortunado. O número confirmado de deaths é passada por 200. O governo se chamou de estado de alerta. O número, a filha dele morre. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. You can still rise with us. Remember, when you're lost in the darkness, look for the light. O jogo é dividido em... durante as estações, né? As estações dividem o jogo. Anos depois, vinte anos depois. Eu estou vindo! Como você estava à noite? Você desea uma? Não, eu não... eu quero uma. Você desea uma? Bem, eu tenho algumas notícias interessantes para você. Onde você estava, Tess? O Distrito do Sul. Ei, nós tínhamos uma peça para fazer. Nós... Nós tínhamos uma peça para fazer. Bem, você queria ficar em casa, lembra? Então, eu vou pegar uma ideia. O, uh... O contrário foi para o lado, e o cliente fez com a pílulas. Isso é certo? O contrário foi para o contrário. O contrário vai durar uns alguns meses, fácil. Você quer explicar isso? Eu estava em caminho de volta aqui, e eu fui empolgada por esses dois assóis, ok? E, sim, eles tiveram alguns bons golpes, mas... Olha, eu consegui. Dê-me isso. Estão esses assóis ainda com nós? Isso é engraçado. Eles descobriram quem eles eram. Sim, olha, eles eram um monte de ninguém. Eles não importam. O que importa é que Robert lhe enviou. O nosso Robert? Ele sabe que nós estamos atrás dele. Ele pensou que ele vai nos pegar primeiro. O filho de uma pílula é inteligente. Não. Ele não é inteligente. Eu sei onde ele está escondendo. Como você faz. O velho da casa na área 5. Não sei por quanto tempo, não. Bem, eu estou pronto agora, sim? É o que eu posso fazer agora. É o que eu posso fazer agora. É o que eu posso fazer agora. Vocês perceberam que 20 anos depois, né? Existe uma militarização da sociedade, né? E guerra de gangues, né? Esses grupos paramilitares. E agora a gente controla o jogo o tempo todo. É, enfim... Pensar que esse jogo foi lançado em 2013, né? A versão de Playstation 3, tudo bem que isso aqui é uma remasterização, mas ainda assim, né, muito bem feito. A sociedade dominada agora por um... Cidade cheia de pontos de checagem, né. 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 Cidade cheia de pontos de checagem. Cidade cheia de pontos de checagem. Cidade cheia de pontos de checagem, né. Cidade cheia de pontos de checagem. Cidade cheia de pontos de checagem. Vocês viram no inicio a fala sobre os vagalumes, meio que um grupo terrorista Você vai fazer isso Uh-huh Opa, será que eu vou ficar armado e perigoso agora? Opa, será que eu vou ficar armado? 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 Tô levando ela, bora Primeiro as damas Você deve estar pensando em alguém de outro lado Esse lado Esse lado Esse lado Opa, será que eu vou ficar armado? Opa, será que eu vou ficar armado? Esse lugar parece apodrecido, é melhor ter cuidado mesmo. O que você quer fazer? Ele está pedindo, né? Vocês entenderam, né? A máscara dele vazou, ele foi contaminado com os poros e ele ia virar uma daquelas coisas. Ele pediu para não deixar isso acontecer. Atendi o pedido dele. Mas se tivesse um jeito de salvá-lo, né? Não tinha. Não tem. Não tem cura. Não tem vacina. Não tem nada. 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 Lembra que eu disse que não eram zumbis? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Desliguei a... A lanterna não há nesse estágio, né? Uma coisa que eu não sabia. Não é uma coisa que eu não sabia. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu acho que ele não consegue dar esse pulo. Aqui, aqui, passe para mim. Peguei. Boa. E agora? Como é que eu vou subir? Deve ter um jeito de subir. Eu é que ainda não vi. Não estou vendo. Tem muitos anos que eu joguei esse jogo e não lembro. Ah, é por aqui mesmo. Eu achava que era por ali, apertei e não foi. Quem entende? Quem entende? Quem entende? Aventura, acima. Aventura. Acima. Acendei a lanterna, por que realmente... Com certeza. No socios, no robin robins. No socios, no robin robins. No one knows what's back there. Oh, that'll make it more interesting. Good to go, good to go. C'mon, c'mon. Hey Tex, hey Tex, hey Tex! Not right now. Not right now. Not right now. Okay, okay. Touching my body. That's awesome. That's awesome. You think you're alone though? Lately, sit back there. Oh, sorry class. Didn't really get to you yesterday. One of those gangs. I asked her to. You know! It was cool. Outro. Strange. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tess, Joel, você não conhece nossas sentimentos, certo? Nada de tudo. Ok. Ah! Pai! Nós te esquecemos. Olha, qualquer coisa que você ouviu, não é verdade, ok? Eu só quero dizer... As armas. Você quer dizer onde as armas estão? Sim, claro, mas... É complicado. Olha, escuta-me fora sobre isso. Eu tenho que... Pai! Eu vou parar, parar, parar! Olha o que você está dizendo. Está vendo que o Joel e a Tess não só exatamente falou com esse cheiro, hein? Desculpe. Eu não tenho muita escolha, eu ganhei alguém. Você ganhou a nós. Eu digo que você está batendo errado. Eu só preciso mais tempo, só... Dê-me uma semana. Você sabe, eu poderia ter feito isso, se você não tentou me matar. Quem tem armas? Eu não posso. Só dê-me um pouco de... Ah! Quem tem armas? Nós... 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 Estão as armas. Eu, eu, os armas. Estão as armas. O que? Olha... Eles estão praticamente todos mortos. Nós podemos... Just... Vamos lá, terminar eles, Fechá-me um... Ou vamos pegar as armas. O que você diz? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar as armas. Vamos pegar as armas. Vamos pegar as armas. Isso é uma ideia mentira. Boa ideia. Bem, agora o que? Vamos pegar as armas. Como? Eu não sei. Nós explicamos para eles. Vamos pegar as armas. Vamos encontrar as armas. Vamos encontrar as armas. Vamos encontrar as armas. Não temos que olhar muito longe. Aqui você vai. Vamos pegar as armas. Eu precisava de isso. As armas que ele deu para ti? Não são suas para vender. Eu quero eles reposar. Não funciona assim, Tess. Quem quebrais não? Eu pagava fazer armas. Você quer eles? Você precisa de você. Você tem que pagá-los. I need something smuggled out of the city You do that I'll give you your guns back Then some How do I know you got them? Well, I hear the military's been wiping you guys out Right about that I'll show you the weapons I gotta move What's it gonna be? I want to see those guns Follow me And then you see them They're concording They're going to take something out of the city We have to move You're here I know a way to run Come on, come on It's Hum... O que é que será que eles tem que tirar da cidade aí que vem a questão? Vou dar uma pausa por aqui, galera. Mas enfim, aí no próximo episódio vocês vão ver o que é que os vagalumes querem que a gente tire da cidade. Mas enfim, é um jogo bem adulto, muito interessante, trata dessa coisa da pandemia e tem interpretações muito boas dos atores que fazem a dublagem. E eu sempre fiquei adiando rejogar e agora eu vou rejogar e alguns gameplays eu vou colocar na nova máquina do tempo, mas a maioria eu vou colocar no canal Doutor Tech Gamer, que é meu outro canal mais focado em games e tal. E a gente precisa de alguma coisa para se distrair aqui nessa quarentena, nesse isolamento social forçado que nós todos estamos... Que os que podem, né, claro, todos estão fazendo. Enfim, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.